Música Bom dia galerinha, eu com essa cara linda, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tudo que vocês quiserem Família, raiz, porque aqui não tem Nutella lá, enquanto eu faço o café ele lava a louça, que é assim Põe ele pra ralar Não, a gente não tá lavando louça não, a gente só tá fingindo pra gravar o vídeo Ah é, tá fingindo Vincadeira Ainda bem que tem um monte Ah, meu cabelo como é que tá horrível, gente, meu Deus do céu Ah, vocês não viram o vídeo? Vem aqui em cima a trollagem que a Duda fez com ele, por isso que o cabelo dele tá assim Veio o país, graça, vamos ver É, vingança Ainda bem que tem bastante louça ali pra ele fingir que está lavando, né? Amor, será pra vocês? Quem deram fosse fingimento Nossa, a luz tão, assim eu fico linda Quem deram fosse fingimento, né, gente? Quem deram Fico linda, sim Você viu, eu fui trollado ontem, impediram-me de dormir e ainda me obrigaram a lavar as boas horas de manhã Não faz mais que isso é uma obrigação Ai, ai Comi, eu, você e sua filha dentro de casa É, 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 tudo dividido, né? Estou certo? Estou Vai dizer, vai dizer que eu não tô certo Não vai dar não É, isso, ainda bem Gente Para de entrar em pó Mas não tá comigo nessa quarentena Tô acabando Como é que eu tenho mais recado? Dois mil anos depois Quero mandar um super beijo pra Tassila, Tassila, não sei, mas o comentário dela vai daqui embaixo Nicole, Tassila, Nicole, Tassila, Nicole Que ela botou assim Tia Roberta, eu tô entrando nos vídeos todos os dias Pra esperando o comentário ficar liberado Pra avisar você que o dia que você queimou o arroz A minha falecida avó tinha um truque De colocar um dente de alho inteiro Dentro do arroz que tirava todo o cheiro de queimado A próxima vez que eu queimar o arroz Eu acho que eu vou queimar até de propósito Só pra eu fazer o teste do alho Um beijo pra você, Tassila, Nicole Tassila, Nicole Desculpa se eu estou falando errado Adorei você todo dia entrar pra mim dessa dica Ai, agitou Ai, que amor Obrigada pelo carinho Gente, esqueci de mostrar a minha comiloninha Que já está acabando com o pão dela Olha o cabelo da comiloninha que lindo que acordou hoje Ela dorme com o cabelo molhado Amanhece Cada dia com um penteado diferente Olha essa cara de linda, linda Nossa Nossa, eles já estão tão lindos essa sua cara Tira cada print seu e põe no Instagram Vai em vários fã clubes Meu Deus do céu Olha o papai ainda nem comeu os pãozinhos dele Já está no finalzinho do meu Esqueceu Gente, meu tapetinho Cuidado do meu tapetinho Não voar Botei meu tapetinho ali pra pegar o sol Porque estava molhado Estou com medo dele voar Já pensou a gente Meia hora por... Ih, cadê o tapete? Seu pai vai lá embaixo Atrás do tapete pra mim Porque eu Sempre eu que tenho que fazer as coisas Porque você tem que descer e procurar o tapete Acabamos de descobrir que Portugal em dois ou três anos consecutivos é o terceiro país mais pacífico do mundo, né Dudinha? Uhum Hum, que legal isso, né? É Nossa, a Duda achou que legal Legal Que informação importante Mas pra gente pais é muito importante isso, não é, papai? Uhum Olha também a confusão Ah, super ignorante Tá todo mundo querendo conversar e tá todo mundo assim super ignorando Porque ele tá vendo o quê? Futebol Quais equipas que estão jogando? Aqui em Portugal não é equipe É equipa É Benfica e mas quem? Portimonense Portimonense e Benfica A gente jogou ontem, mas eu não vi o segundo tempo E aí agora eu tô... Jogou ontem com plateia? Não, é... Fizeram impressão do... Da torcida Ah, que legal Mas... Mas jogador não deveria jogar de máscara, gente? Não dá É impossível, Beto Não dá não Mas 22 pessoas Mas no banco de reserva tá de máscara Não, tá lá De máscara tudo no queixo Sim O guardinho lá atrás tá de máscara Não tem como jogar de máscara Os caras vão passar mal, cara Ah lá Botando ele pra ralar Ó Ó Ó A outra fazendo a tarefa de casa E eu dando faxina no quarto da Duda Ó Tudo pro alto Pra poder dar faxina É que eu tô faxinando, amor Gente, faxina Não dá não, filha Ele pode ficar aqui, ó De jeito que ele tá, tá bom? Meu Deus Ele mal começou a me ajudar Já tá reclamando das coisas Ó, o que que tá o que, meu filho? Não, pode ficar assim O jeito que tá, ó A teca não vai conseguir passar aí Mas ela não vai passar aqui Mas ela tem que passar Pra entrar no quarto Joga ele mais pra lá Mãe Mãe Fala, filha Lê, filha Lê um poema Receta o poema para nós É assim E ele brigando E ele brigando ainda Com o tapete Eu vou botar essa cadeira Que esse tapete é onde? Põe aqui dentro Quando ela acabar de limpar lá fora A gente põe ela pra rodar aqui no quarto da Duda Eu vou tirar as mesinhas Tirar as coisas Quero arrancar tudo isso Vou botar lá pra fora Isso Ele aqui no cantinho, ó Isso E aí ela entrou Ah, ela entrou Você empurra pra lá Isso Isso, eu já espanei os móveis todos Vai, filho Fala Ah, eu sim Deixa eu ajudar a Eduarda aqui, gente Depois eu volto Gente, a faxina não para, ó Guardando as roupas da Duda Olha como é que tá o corredor Estou aguardando Porque ela resolveu Achou um monte de TV Que não tinha feito Uma brincadeira pra sentar Tá sentada na mesinha É só É até amanhã É um dia inglês Ah, então É até amanhã, meio-dia Ó, botar aqui pra gente Arrumar seu armário, hein Tá um horror A tarefa de hoje é o quê? Só de inglês? Não Já fiz português Aí tinha que passar essa tabela aqui Se eu não me engano A professora tinha falado pra não passar essa Passar só essa Se eu não me engano Ela nunca lembra o que a professora fala Ai, Jesus Cristo Não, mas eu confio Não, mas eu confio Acho que ele é o meu Acho Não sei se eu confio Mas acho que eu confio Aí eu copiei isso aqui Aí ficou assim Muito feio, não Não, tá? Abre do gasto Então, aí eu descobri que tinha um dever de inglês Ah, aí tá Ela fazendo ali a outra tarefa de inglês Pra mim terminar o quarto dela Nossa, a professora falou que isso aqui faz em 15 minutos Olha aqui Em 15 minutos Olha só Então, quero ver se você fazia menos de 15 minutos Vamos contar, ó A partir de 5 e 42 5 e 42 11 mais 3 13 Se eu conseguir terminar Eu sou demais Tá, então vamos ver Daqui a pouco eu volto aqui pra saber que hora você terminou Tá bom? Beleza Galerinha, então Terminei de fazer meu dever Eu vou lá roubar em cima da mesa Ih, rapaz Gente, então Voltando, né Eu terminei de fazer meu dever E eu fiz em 10 minutos O problema é você saber se agora tá certo, né? Então é isso, gente Só vim avisar mesmo que eu fiz meu dever em 10 minutos Pra vocês saberem Beijo Ai, agora eu estou aqui No tédio, deitada no sofá Coberta porque tá frio Eduardinha, só lá na sala deitada Comendo maçã Vendo o vídeo E eu aqui, ó Ainda ralando Ó, a teca A única que tá aqui Ô, ô, ô A teca Meu Deus O dedo não vai Não comanda Aqui A teca Não consegue, né? Meu Deus Aqui Acertei A teca é a única que tá me ajudando Já limpei todos os móveis Já tirei a cama de lugar Já voltei a cama de lugar de novo Gente, olha lá O corredor Olha o corredor O tapete da Duda Em cima da cadeira Aqui, ó Onde ela tava estudando Que eu já limpei Limpei e já tinha guardado tudo Olha o material dela Onde é que tá E aí, Dona Eduarda, hein? Enfim, depois de horas O quartinho tá limpinho E aí, Panqueca Gostou da limpeza do quarto? O que que você achou? Mamãe, você mandou muito bem Mas a Duda é muito bagunceira E daqui a pouco já tá bagunçado de novo Espero que a Dona Eduarda conserve Assim Porque ela faz a maior bagunça do mundo E ela conserva E ela conserva? Não! Minha amiga Ellen Mãe da Carol Do Diário da Carol Me ligou hoje Pra falar Roberta, vi seus vlogs Você come, hein? É verdade Mas a faxina que é bom não vê Hoje tem faxina, Ellen Nem sempre que tem faxina Eu gravo Mas eu limpo Parro banheiro Parro louça Faço comida É, vida de dona de casa Raiz Beijo Saudade pra vocês Beijo Olha, ela nunca consegue fazer um rabo de cavalo direito E hoje ela foi lá sozinha Fez o rabinho de cavalo dela Pareceu de lip tint na cara Tomou banho? Não Mas se arrumou, né, filha? Não precisa saber dessa parte Ah, desculpa É mesmo Ninguém precisa saber que eu não tomo banho Não tão sentindo o cheiro, né? Você tomou banho? Tô indo agora Aham Sei Uhum Sei Olha como ela tá com a sua mais linda do mundo, mamãe De rabinho de cavalo que ela fez sozinha De lip tint E você vai fazer o que agora? Gravar! Ela vai gravar vídeo de games com o pai dela Vai jogar o quê? Minecraft Minecraft Então você fique ligadinhos Que domingo Toda quarta e domingo Sai vídeo De games Isso E qual o nome do seu canal de games? Duda Perrão Games E tá aqui o link nos cards Então galerinha Deixa um like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Pra gente chegar a 3 milhões E corre também no canal de games da Duda, né, Dudinha? Sim Hashtag é 200 mil lá Sim Hashtag é 200 mil No canal de games da Duda Uhum Vem cá, Fagner Por que que eu não sou uma pessoa confiável? Eu acho que você trova as pessoas Você não é assim Fagner apareceu bonitinho De cabelo molhado Luzinha trocada Você tomou banho, Fagner? Tomei Fagner é o nariz crescendo Você tomou banho, Fagner? Tomei, juro Gente Ele só trocou de roupa E molhou o cabelo A família porca Duvido que eu faria isso A única coisa que eu não fiz foi passar a blusa Que ela tá marrotada Eduarda Seu pai tomou banho? Não Aqui, olha pra cá O que que ele fez? Lavou o cabelo E trocou de blusa, né? Eu chamei ele Porque ele tava passando com a blusinha verde dele na mão Olha lá, olha lá Ele só molhou o cabelo, gente Que molhoso, Fagner Ele levou o banheiro todo molhado ali, ó Jesus Ali, ó Gente, isso é muito vergonhoso Aqui, gente Olha o banheiro ali, ó Mentira, você tava ajeitando o negócio ali E deixou de ser cara de pau Não tomou banho Acabei de secar tudo aqui Não tomou Gente, ele tá Olha o legal, né? O senhor ali está encostando já aqui Maravilha de porco Os estrelos estão a banho, gente Oh, meu Deus Ainda bem Que o YouTube ainda não tem cheiro, né? Porque se tivesse cheiro Acho que eles já tinham corrido do nosso canal Há muito tempo, hein? Eu senti um cheiro cheiroso Porque eu tomei banho Cheirinho cheiroso Zero escrito Zero escrito Que o fedor Ah, vai dizer que todo mundo aí também tomou banho agora Eu sei que você não tomou banho ainda É Não fica rindo, não Eu sei que você ainda não tomou banho, tá? Você também não tomou banho Ah, rindo da gente por quê? Hoje é feriado Ai, Jesus Que doido Gente, mas a gente toma banho, tá? De vez em quando Mas toma Eu tomei, gente Tô brincando Mentira, você não tomou Deixa de ser cara de pau Aham Ele tomou, Duda? Verdade Conta aqui Seu pai tomou banho? Aham Gente, ele não tomou Ele só molhou o cabelo Por quê? Ele não me avisou que tomou banho? Voltando aqui Pra falar uma coisa com vocês Já tomei meu banho Tô de pijama O papai também tomou banho Por incrível que pareça Ou Pai Tomou banho Por incrível que pareça De novo não De novo não Deixa de ser cara de pau, tá? Tomeu banho agora Mas tá À noite Eu vou dormir Porque amanhã tem que acordar cedo Porque essa criança Não quer faltar aula Poderia faltar aula E deixou eu dormir Até às 10 Mas não Não faz isso Não colabora Não dá boa noite Lorena Buenas noches Galerinha Não tomou banho ainda hoje Vou botar pra tomar banho Tchau gente Oi Lorena Tchau Não vai tomar banho Só dorme se tomar banho Ela não quer ir pra aula Ela quer ir pra aula amanhã Mas hoje ela toma banho Já até deitou Tchau 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 Tchau